Pois é, hoje é dia da gente realmente montar um PC Gamer barato! Eu não tava contando com a astúcia do AliExpress de soltar tanto cupom de desconto bom dessa vez. Tá rolando várias coisas aqui interessantes que eu vou mostrar pra vocês com preços nunca vistos antes no mercado aí, depois do glorioso remestre conforme. Pois é, tá rolando muita coisa interessante. E é o que a gente vai descobrir no vídeo de hoje. As garimpadas da semana e muitas delas ali do AliExpress. Produtos já sem taxa e com preços assim, incríveis mesmo. Produtos ali que custam 300 por 150, tipo uma parada assim. Mas antes da gente começar, eu conto muito, meu nego, com a sua força. E a sua força é se inscrever no canal pra gente crescer essa comunidade aqui ao máximo. Então, meu nego, clica ali no botãozinho pra você se inscrever e ajude o painho aqui a crescer cada vez mais nesse glorioso YouTube. Porque a gente aqui, trampa de verdade. Eu conto com a sua força, porque hoje eu vou te ajudar a pagar mais barato em qualquer peça do seu PC Gamer. Rapaziada, é o seguinte, tá rolando uma promoção do AliExpress faz uns dias. Foi o fim do AliExpress, teoricamente, né? Como a galera tava falando, eu mesmo falei isso aí. Porque tava pra rolar a taxação dos produtos de 50 dólares. Porém, tá nessa, né? De rola não rola. Inclusive, hoje saiu notícias aí que o redator lá do Senado, ele meio que tá tirando ali a cláusula da taxação do projeto de lei que havia sido aprovado no Congresso Federal. E ele iria passar ali no Senado e depois ia ser só passado na mão do presidente pra meter a taxa em nós. Só que o cara, o bom samaritano aí, lá de Alagoas, esqueci o nome dele. Bota aqui a notícia aqui, editor. Simplesmente ele tirou ali a cláusula da taxação e isso foi muito bom pra gente. Mas ainda segue em votação, ainda vai ter trâmites, a gente não sabe ao certo o que vai acontecer. O que eu sei é que hoje tá sem taxa. Então bora aproveitar. E bora começar o vídeo de hoje, né? Com estilo. Porque estilo é pra poucos, mas não pra galera que tem esse teclado. Eu comprei o meu porque eu quero ter estilo. Rapaziada, é o seguinte. Attack Shark K86 sem fio. Tecladinho saindo a 150 mango. E esse teclado, o preço dele ali é na faixa de 300 conto. Qual que é o incrível desse teclado, meu nego? Qual que é? Saca só, rapaziada. Nesse teclado aqui, ó. Tem uma telinha aqui. Eita, porra. Cruzes. Corta isso aí, editor. Se aqui for um inscrito que mandou esse vídeo pro canal, como é que o cara me manda essa parada? Aí, rapaziada, zoando. Um inscrito que manda. Eu pedi um vídeo escrito lá, que ele tem o teclado. E é um teclado que tem uma telinha que você consegue colocar um wallpaper, um videozinho. E o maluco mandou isso aí. Foi o único vídeo que eu consegui do teclado funcionando. Já comprei o meu. Quando chegar, a gente vai fazer o review. Mas, enfim. Estamos falando aqui, ó. Do Attack Shark K86. Ele saiu aqui pro 135 no começo da promoção. Aí subiu um pouquinho o preço. Tá 150. 150 conto, tá bem demais, véi. Esse teclado custa quase 300 conto. Então, assim, tá top. A gente tá só com essa cor azul aqui. Um azul claro com um azul mais escuro. Mas, 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 mas. Ele também tem essa cor. Então, às vezes, vai ter um estoque dessa outra cor. Lembrando que ele tem, ó. Essa telinha aqui. Pode mostrar a hora. Pode botar um wallpaper. Pode ser Naruto lutando com o Goku do Dragon Ball. Que eles são o mesmo anime, né? Claro. Tem esse scrollzinho aqui pra poder, acho que mudar a música. Mudar também os wallpapers que estão passando aqui. E, cara, é um teclado fabuloso. Lembrando que ele é sem fio. Bluetooth. E pode trabalhar com fio também. Então, já de teclado, véi. O mais custo-benefício da noite aí, eu acho que é ele. Da noite não, do dia, né? Ou da tarde. Que eu não sei que hora você tá vendo esse vídeo aqui. Não sei. Mas, outra coisa que eu sei. É que tem outro produto bem interessante pra periférico. Se você vai comprar o teclado, você vai comprar o mouse também, né? Galera, ó. Mouse Attack Shark também. Modelo X3. Tá saindo a R$91. Eu paguei R$150 nesse negócio aqui, véi. E ele tá saindo a R$90, véi. Eu paguei foi na promoção, R$150. Como é que ele tá saindo a R$90? Como é assim? Galera, esse aqui tem um sensor PAW3395. Que é o sensor usado em mouses aí top de linha. No quesito custo-benefício. É um mousezão bem tá legal. Lembrando que ele é sem fio. E tá saindo por um preço incrível. R$91. O cuponzinho é o Bras10. Lembrando que o teclado e também esse mouse, eles são da mesma marca. E ambos aqui, eles só entram nesse preço se você comprar pelo aplicativo. Então, eu vou deixar o link desses produtos na descrição. Vou deixar o link do Yuri Indica. Obviamente, pra você entrar no nosso grupo de ofertas e economizar muito mais que o normal. Mas, tem que ser pelo app, tá? Então, abre aqui o videozão. Clica no produto que você quer. E vai aí pra app do AliExpress pra poder conseguir esse preço mais baixo. Outro mouse legal, galera, é o seu irmão. É o Atakishak X6. Que já é um mouse um pouco melhor, né? Ele já vem, inclusive, com dock de carregamento, pessoal. Olha só que incrível. Ele tá por R$90 também. Na verdade, eu acho que já subiu um pouquinho esse preço, tá? Deve tá por cento e pouco. É porque essa oferta aqui, acho que acabou esse cupom agora há pouco. Mas, aproveita, testa. Saindo aí pra uns R$130, R$140, tá bem pago demais. Agora, outra coisa, meu amigo, que tá bem paga. É a RX 580 da Soyo, velho. Olha isso aqui. 300 conto ela apareceu, velho. Tem tempo que não aparecia as 580 chinesas aí. Pô, 300 conto, menos de 50 dólar. Galera, olha isso aqui, velho. 300 conto, já que a taxa inclusa. Soyo. E lembrando que esse modelinho aqui, galera, é da Asus, né? É o modelo da Asus vendido pela Soyo. Eu não sei até quando vai durar isso aqui, porque é uma oferta muito doida, velho. Muito, muito boa. Então, talvez, caso você vá comprar e não tenha mais, uma opção que eu te dou de R$580, que você não vai ter dor de cabeça e vai chegar mais rápido ainda, é as R$580 que já estão no Brasil, aqui no AliExpress. Saca só, tem a versão da MingZo, já com estoque Brasil, sem taxa, tá? Só comprar isso pra chegar, saindo por R$440. Tem a da Sejixi, né? Também por R$450. Esse modelinho aqui, galera, é um modelinho branco, com RGB. Uma coisa importante quando você vai comprar esses produtos que já estão no Brasil é que, às vezes, o vendedor tem com frete China e frete Brasil. Por exemplo, nesse anúncio aqui, você fica perdido. A placa que ela tem o estoque Brasil é essa branca com RGB, beleza? Eu vou clicar aqui, mas cadê? Tá dizendo que o produto sai da China. Olha só, China. Mas quando você clicar aqui, ele mostra que tem também a opção Brasil. Então, você vai clicar Brasil, ele vai subir o preço, né? Porque o estoque já tá no Brasil e não vai ter taxa. O produto do Brasil, não sei o quê. Só que o legal, velho, é que aqui no Iro indica, meu Deus, que você não passa a perreir, não, velho. Nós consegue o preço mais baixo pra você? Olha só. Visa 60, ou Luris 60, ou Junho 60, ou Paypal 60. Esses cupons aqui fazem com que o produto fique mais barato. R$450, você compra R$580 hoje, já no Brasil, a pronta entrega sem taxa. Então, tá um preço bem competitivo, velho. Tem ela da CXX, tem aquela da Mingzoo, tem ela também da Veneda, tá? As Venedazinha danadas, saindo a R$490. Galera, outra placa RX que eu achei que tá bem legal é essa garotona aqui. RX 6600 XT, saindo por R$1.270 com o cupom JUNHO100. Lembrando que na descrição eu vou deixar vários cupons que estão funcionando, tá? Pra facilitar a vida de vocês. Ah, Yuri, esse cupom aqui eu já usei. Eu vou te mostrar outra opção de cupom que você pode usar. Na descrição tá aí, bonitinho, a planilhazinha dos cupons. Olha só, RX 6600 XT, pessoal, da XFX saindo por R$1.270. Lembrando que essa placa também já tá no Brasil, tá? Um ponto especial aqui dessa placa é que ela aqui é uma 6600 XT. O que que resulta isso? Ela tem um desempenho semelhante a uma gloriosa RX 7600, que tá ali por volta dos seus R$1.700. Então aqui é uma economia grande pra um desempenho bem semelhante, uma 7600, a uma RTX 4060, a placas aí de um nível alto, né? Que já tem também um preço mais alto. Só que essa aqui é por R$1.270, então tá bem legal. Aí vai ter várias variantes aqui. Você vai clicar nessa aqui, ó, que é a 6600 XT. Essa aqui, ó. E aqui, clica naquele lance, né, do frete. Ih, rapaz, acabou o estoque dela no Brasil. Que peninha, meu nego. Acabou se que era doce, pois é. Aproveitou quem aproveitou. Não aproveita mais quem não aproveita. Os caras subiram o preço. Acho que tá com pouco estoque. E subiram o preço aqui pra R$2.700, não vale não, viu, meu nego? Não compre não, pelo amor de Deus. Aqui eles subiram o preço porque tá com pouco estoque, provavelmente. Então, ó, resta apenas 6 unidades. Os caras subiram pra poder reabastecer, talvez, o estoque. Vale a pena você dar uma olhada pra ver se se mantém naquele preço lá de R$1.200, R$1.300. Aí só você olhar aí na descrição. Se tiver, tá top demais, velho. Seus R$1.200, R$1.300 a placa tá realmente muito bem pago. Ó, e pra quem quer um processador Ryzen, eu vou mostrar Ryzen e também placa-mãe. Começando por uma oferta de placa-mãe, pessoal. Olha só isso aqui. Essa oferta aqui, ela tá realmente muito boa. Eu comprei e tá com preço insano. A gente tá falando de uma B450, velho, que roda um processador como, por exemplo, um Ryzen 5700, né? Um Ryzen 5600, um Ryzen 3600, cara. Uma placa-mãe, sem dúvidas, muito legal e quase de graça, velho. Esse preço tá incrível. Tem outra opção de placa-mãe, que é a B350M Pro VH, VD Plus, na verdade, da MSI, tá, pessoal? Essa placa tá saindo a R$265, suporta Ryzen de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta geração, se ela existisse. Mas não existe, né? Então ela existe aqui até o... Então ela vai ali também até uns 5700X aí de boaça. Uma opção também legal. Processadores Ryzen, que estão em oferta hoje, galera, ó. Começando pelos 5600, com envio já direto do Brasil, tá, pessoal? Saindo por R$656. Qualquer loja hoje você vai pagar pelo menos R$900 em um 5600. Esse aqui é do AliExpress, só que já tá com estoque no Brasil. Inclusive você pode parcelar em até 12. Tem juros, mas o juros é muito pequeno. Então por isso que eu julgo que é muito mais interessante pegar esse aqui do que em alguma outra loja. E temos também outras opções de Ryzen, tá? Por exemplo, o Ryzen 3500X por R$253. O glorioso 5600G aqui por R$670. Placas mães aqui também interessantes, ó. A520M, a B450 Maquiniste. Ambos aqui por preços legais, R$270, R$311. E também a listinha de processadores baratos, né? O R$3600 saindo por R$315. R$315, R$3500 por R$270, R$270, R$260, R$236. Essas aqui são as ofertas de Ryzen, tá? Acho que tão bem interessantes qualquer uma delas. Falando de armazenamento agora, galera. A gente tem um SSDs também com estoque já no Brasil da Coachum, que tá com preço legal. Olha só. Essa aqui é uma versão de 2TB, que tem já Gen4, 7.000 BBs de escrita. É topzera demais. 1TB saindo por R$617,00 2TB. 1TB no Brasil, esse aqui já é no Brasil, tá? Mas só pra você entender. 1TB nas lojas convencionais, você vai pagar ali por volta de R$450,00. Aqui você tá pagando R$617,00 em 2TB. Então tá bem legal. Temos aqui a RX 6600 V2 aqui no Brasil, na Cabum, saindo a R$1.200,00. Lembrando que essa aqui é uma Asus, nova lacrada lá no Cabum. R$1.200 conto, acho que tá bem interessante também. Memória RAM da JuRor aqui, pessoal. 32GB, 2TB de R$16,00, saindo a R$220,00 com cupozinho TikTok 30. Cara, memórias RAM da JuRor são bem legais. Eu já testei bastante essas memórias e tá por um preço bem legal, pô. R$200,00, você compra R$32,00 de memória. Já pensou? Já com imposto incluso, só esperar chegar. Vem da China, essas aqui. Mas, véi, tá muito bom. Lembrando que são memórias de 3.600 MHz e elas têm uns desenhos de anime. Isso aqui já equivale mais R$300,00 na sua compra. Ou seja, você compra R$200,00, mas você tá levando pra casa bem mais do que isso vale. Você tá levando pra casa a cultura chinesa. Ou japonesa, não sei. Console retro, galera. Ó, isso aqui é massa demais, véi. Falar pra si, isso aqui é massa pra caramba. Eu comprei, já testei. Só não fiz o vídeo completo, mas tem até o vídeo curto dele. Esse aqui é um R36S. Isso aqui é um controle com vários videogames retro, né? Você consegue rodar vários jogos retro, né? Até mesmo GTA Vice City. Dentre outros jogos, se você consegue rodar nele. Ele tá R$122,00. Eu paguei R$250,00 contra o meu, véi. Ele tá R$122,00. Que merda, hein? Ó, esse aqui é tão legal que eu já comprei dois. Tem esse aqui, que é o que eu tô mostrando pra vocês. É o R36S. Muito, muito bom. E tem esse outro aqui, que é o... Acho que é um bernique, uma coisa assim. Que ele tava em oferta por R$200,00. Eu não sei qual que é o preço que ele tá agora. Ó, ele tava por R$210,00. Não sei se ele se mantém nesse preço. Na verdade, ele se mantém nessa faixa de preço, sim. Olha, R$267,00. Mais um cupomzinho, mais um descontinho. Ele vai sair também num preço bem legal. Esse aqui, ó, ele já tem até o Good of War, véi. Ele tem um jogo de PSP do Good of War que eu achei incrível. Tá aqui dentro desse negocinho, véi. Sei que ele tá aqui por essa faixa de R$200,00. É a versão aqui RG35XXH com 64GB. E é muito bom, véi. Vou fazer vídeo desses dois produtinhos pra vocês aqui, as reviews. Mas já adiantando, vale a pena comprar qualquer um dos dois. Galera, tem muito mais produtos em oferta que estão compensando você comprar. Lembrando que na descrição vai estar o link do nosso grupo de ofertas, obviamente, tá? Onde você vai comprar qualquer um desses produtos ou até produtos mais baratos. Porque a gente consegue lá o menor preço da internet de qualquer coisa relacionada a PC Gamer e tecnologia. Então, celular, placa de vídeo, SSD, processador. A gente tem uma equipe preparada pra procurar os melhores preços desse tipo de produto. E pode estar pra vocês economizarem. Entra lá, clica na descrição, entra no nosso Instagram ou nosso WhatsApp. E depois você me agradece, véi, por economizar. Porque eu sei como é bom, meu nego, pagar mais barato nas nossas compras online. Isso aí faz toda a diferença pra você ter no final do mês aquela graninha pra você sair com a sua namorada pra comer uma coxinha. E o seu PC Gamer maravilhoso está em casa te esperando também. E me conta nos comentários qual desses produtos você quer comprar. Ou até mesmo qual outro produto você quer comprar nessa promoção. Aproveita, porque talvez não tenha uma outra promoção da AliExpress com tudo isso que tá rolando. Ainda tá tendo, então aproveite. O próximo capítulo a gente só vai descobrir quando for acontecendo. Tamo junto, até mais. Aqui é o Yuri Indica. E aqui ó, vai aparecer agora mais dois vídeos pra você assistir. Ó, tem esse e tem esse. Não sei qual que você vai clicar. Você vai clicar nesse ou nesse? Nesse ou nesse? Escolha aí agora, clique e assiste isso aqui ó. Eu não sei qual que você vai clicar, mas clica. Eu não sei qual que você vai clicar. Tchau, tchau.